E ele corre algum perigo assim, ô Wagner, o Emmy? O Emmy tá correndo alguns perigos, sim. Inclusive, ele é muito corajoso, porque nisso ele tá arriscando a vida da família dele, tá arriscando a vida dele, e tem muita gente já de olho nele aqui, ó. Deu a carta do caixão, entendeu? Deu a carta do caixão. Então ele pode sofrer, ó, o mensageiro aqui, pode sofrer alguma coisa, mas não tem perigo dele ir pro outro lado, porque ele tem um santo forte, ele tem uma energia forte. É uma pessoa que ele foi se destacando, ele foi, sabe, mostrando pra gente que ele realmente não precisa daquilo. Ele tá indo porque ele sente que vai fazer mudanças. Eu sinto realmente aqui que a espiritualidade tá falando, e mais o baralho cigano, que essas coisas vão ser rápidas, que vai conseguir, sim, chegar onde ele quer. Lógico, vai ter muito desgaste nele físico, vai ter muita coisa, sabe? Ele vai ter algumas, inclusive, o pessoal tá pegando de quando ele nasceu até agora. Tudo que ele tiver vai vir à tona. Então o pessoal tá fazendo uma... Como se diz? Passando na peneira, fazendo um peixe fino na vida dele. De parentes dele. Não pensa que isso tá sendo só dele, não. Tão puxando todo mundo que tem parentesco com ele. Entendeu? Entendi. Entendi.